Salve galera, abri no booster, nice, vamos lá Começamos hoje com a caixinha do Rupa, Rupa X, coleção lendária Nice Legal hein Lá, 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 lá Eita, isso aqui não é para vocês. Eita, isso aqui não é para vocês, não é para vocês, não é para vocês, não é para vocês. Aí eu abri mais tarde depois, junto com essa caixinha aqui ó. Sim, o kit vem com, o kit da cor sinalária vem 5 bustos, a caixa, a caixa vem quantos bustos? Vem 36. 70 bustos, 36. Então tem essa carta aqui também ó, aí ó, eu vou mostrar isso aqui para vocês. Não é mentira. Alguém com essas fuartes aqui, ó Você coloca o nome dessa? Pauquia Esse é o pau aqui, ó Essa miserável, hein? Latchez Latchez Ó, esse aqui é fora, hein? Isso é zica, mano Churin preto Churin preto 3 GB Olha o tamanho do moleque Aqui é o z-cron Nice, nice Agora a pinhadinha interna, agora? Então, né? Acho que vai ter que colocar uma base Aí, nice Nice Ó, já invocou tudo isso que sai fora Isso é tudo uma vocação especial, cara Invocação especial Moedinha aqui, ó Que veio com o deck do Rupa Nice moeda Esse aqui, ó Comprei ele hoje Nice Deck barato temático, anel de raios Da edição Cerco de Vapor Esse aqui é aqui Agora vamos pra parte interessante Mais interessante Lúster Mas primeiro é Mais uma pinhada interna Então, né? Um amigo nosso ia chegar pro vídeo Mas não deu pra ele chegar Porque, infelizmente, o cara não compra Bink-dack pro Lúster, né? Daí fica no Porém, 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 né? Beleza, vamos lá Daí vai, tenta Daí tenta outro vídeo, né? Já separa por edições Fusão, fusão Tem, ó Na verdade, são A da caixa vem quantos mesmo? Trinta e seis Trinta e seis Mais três que vieram no Na coleção lendária Então, isso é E dois céus estrondosos Abra os céus estrondosos primeiro O que é diferente? Vou deixar pro último, mas tá bom Ah, você achou pro último eles? Vamos ver É o que você achou melhor Nice, nice Um Salamance X, né? Exato Não É um Rei Dragon em X Ó, comecei a ligar pro vídeo Primeiro vídeo, né? Comecei a expor o nome certinho Ó, já invocou mais um, mano Pô, deixa eu ver É o meu Caipora Ó, invocou mais um Caipora, né? Nossa, é linda arte, hein? Linda arte E os elementos ele usa Ele tem elementos tipo dragão Só que ele usa místico e... E escuridão O que é que começou bom, já, hein? Comecei legal Comecei, começou Salamance, mas na verdade é Raidrengo Salamance É, salamento É um e dez, mas na verdade é um cento Ah, esse aqui não deu sorte, né? Tá bom, deixa eu ver Vamos acrescentar mais um aqui e outro aqui, ó É Vamos ver se o que é diferente, então Esse é um busto diferenciado, hein, mano? Olha lá Esse aqui tá pedindo, hein? Vai vir, ó Vai vir, vai vir esse cara aqui, hein? Olha lá Ah, vai vir até separado aqui, ó No geral, vai vir até aqui Olha, olha, ela tá se revelando aqui, ó Miserável Tentar aquele jeito, né? Ah, tá tão perdo aqui Olha, tá tão perdoado aqui, ó Olha, tá tão perdoado aqui, ó Olha, um break, um turbo A gente vai tirar dois aqui, ó A gente vai tirar dois aqui, ó E deu um modo lá pra... Agora vai vir um e-x aqui, hein? É, essa é até uma técnica secreta, hein? Esse funciona a técnica secreta Vamos ver se a técnica é o Master Vamos ver se a técnica é o Master Mas é o Master Mas é o Master É foil? É foil? Não, não parece Tipo, a primeira tem que ser foil, então é foil, então é... É, por aqui, ó Não sei Pode ser Acha a conta disso Verdade, esquecendo do que eu faço vídeo aqui Vamos ver os vídeos aqui Pra nós conservar as cartas, nossa Primeiro vídeo nosso Esqueceu, né? É Não, não faz Esqueceu até por nós, não sei o IPP Já vai vindo ali mesmo? É, tô com medo Isso Você acha que não? É Não, o Luca tem que abrir um também, ó Opa Pode abrir um brinco ali, ó Pode abrir um brinco Vou abrir um brinco Vou abrir um brinco Opa Ixi, na hora eu brinco, eu abro o bolso e volto Não, mas daí brinca com o parceiro lá, né? Não, o parceiro não vê, daí... A parceira, a parceira infelizmente não compra brinco, então não vai conseguir abrir o busto junto comigo Infelizmente Vamo lá Próximo busto Deixa dentro da... O próximo mesmo? Qual que é a próxima? Qual que é a técnica secreta? É o mesmo? É, sim Ó, a técnica secreta é o coração das cartas Só que não, né? O óbvio acredita na coleção das cartas, né? O óbvio Eu vou abrir esses aqui já que eles... Isso Não vamos rachar Certo aqui Pega mais uma tesoura Não precisa Não precisa Eu vou testar no espiritual Da Galade Vou colocar ela aqui também Os erros Não diga, gente Cofre Não dá certo Tem que de novo Poxa 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 Pode o meu Opa, pode não Não sei nem vocês não, hein? Vamo lá então Não, men, opa, rariola Eu gosto Só Sério Oi, é só, hein? Que cão dentado Isso aqui é bom? Tô vendo já que é bom, hein, ó Já vi um gom aí já Oi, é só, hein? Oh, oh Olha o gom, ó Opa, não, pera Vamos ver esse aqui mesmo E olomines aqui Memória da ouvir que eu não Be... Oh, olha só Mais uma, ó Mais uma, ó Mais um Deu Pox Turbo Nice Demorou Olha só, aqui ó, já era, completou? Ó, nice, hein? E é foia? Agora é 2, 2 pra baixo, foia, nice. Aqui ó, pronto, até colocar ela no shield aqui, já também. Ah, isso demorou. Ele dá pra fazer a turbo dela, viu? Modo turbo, tô brincando, aí na cena 2 aqui ó. Agora é fodona. Agora é nice gigas. Não pode ser. Olha, mais um riolo. E é diferente. Diferente a versão. Olha só, hein? Ah, não deu certo. Outro foi, então, mas menos 2. Acho que com a técnica de 5 cartas, acho que não. Tem que ter uma menos 2 agora. Tem mais dois ou não pode? Tem que ter menos 2 aqui ó. Abre aí, Lucão. Opa! Manda pra nós. Vem no móvel. Cadê o X? É isso que eu não esqueço. Olha só, olha o Lucão. Tentado. Tentado, olha lá. Mais um riolo. Eu sei que eu vou pegar pra mim, velho. Olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Air говорит ah trollei achou que fosse ai x ae ai da para fazê a redução ai ahn não deu certo napoce essa área é melhor é melhor Depois você não vê essa mesa aqui, porque estão organizadas as cartas Aqui é o bichão mesmo Olha um díguo de ter Olha o sorriso do garoto Olha o sorriso do garoto Olha só Eu acho que a técnica dá certo, só que não é 50% Mais ou menos A técnica como que é mesmo, você saiu, puxa dois pra baixo Exatamente Só que eu acho que só dá com 10 Ouviu galera? Nice, olha só Vigarde, é isso que não é o que é Trapézio descendente Olha o cara Melhor piada É, vamos juntos esse aqui E a última só, aqui embaixo A última embaixo? É É Um burn Um bronzor Oh, um burn nice Esse bronzor é legal Esse aqui é nice, sabe? Ele merece o exército Esse aqui me assustou Opa Assustou de panote Esse abre um Opa O óbvio vai abrir um Chega, chega, chega Vai zicar agora Vai zicar, vai zicar o esquema Esse aqui é meu Nice Só estica a mão lá Yes 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 Opa Quero ver o Giz Deixa isso que não é esquerdo Olha Não tá ganhando isso aí, ó Ih, rapaz Calma aí, pera Pra nós não irmos resolver Calma aí Sabe por que você tá querendo sair? É porque o bicho tem custo de resucar muito alto É 4 pra cima Por isso que não quer sair do shield O que é que faz? Troca Valeu Valeu, óbvio Olha esse daqui, hein? Boa! Olha só O arco O nome da carta? A obra da Equipe Rocket Ó, se saiu o Pikachu, galera Eu vou cantar aquela música Nós temos que pegar Mais dívida Uma praga esse negócio aqui Fechou, certo? Fechou, tem vários deles Olha o Aldino aí Opa Olha o Aldino Não foi dessa vez Mas coloca lá Aldino é nome de gente, mano É nome de Pokémon, é de gente Esquisito, mano Irineu Agora eu falo pra vocês Qual é o X que vai vir aqui? Irineu Vocês não sabem nenhum Graxadão, você não é? Graxadão É, então Melhor piada Essa piada que você chora Você vai rir que nem um pôr Joga O cara não ficou perda Foi Olha, o cara foi, hein Olha, o cara foi Olha, pai Que metinha é Que cara largo Olha, é sua, mano Nice E o Mew E o Mew E o Tio Spider Ele é foio também? É, louco Foio Nice, o Lucario Olha só Olha o foio aqui, ó Nossa, deu uma metinha, mano Spider E quem que é esse Spider? Você sabe, né? Então aqui, ó Tem dois X, hein Opa Olha o Luz Olha, olha Se for, não disse a regra do cara É verdadeiro Olha qual você quer, hein Minha mãe Mãe, mano Eu tô brincando Quero esse Vamos lá, vai Vamos lá, vai Olha, o Zicardi Tá chamando? Ah Quase Não deu certo, hein Tem mais uma porada de Booster Vamos lá Tem vários deles Tem vários deles, moleque Chega, chega, chega Nice Booster É, abre o primeiro aí, vamos ver Esse aqui, ó Esse aqui é o último, ó Não, abre o primeiro Não, abre o primeiro Tem que ver o primeiro aí Dependendo do primeiro Do Inestado Tecnic É Ah, mas eu queria o último Que é o Zex É o suspense No final do vídeo, cara Vamos ver então o Zex A ideia não vai fazer Filiar o Zex Tem um crime por cima Tá louco A moeda aqui, ó O amigo nosso falou assim, ó Se você tiver um problema Ah, só sai coroa Faz, pinta o outro lado Daí a moeda vai sair Enfim, vamos lá Ele também abre portal Que nem esse carinho aqui, ó Esse cara é bom Tem um item secreto Mas esse aí fica pro próximo vídeo Fica pro próximo vídeo O item secreto vai abrir o portal Ó, esse cara gosta de fazer o quê? Motinho Tá vendo? Não pode ser Ah, tá louco Não deu certo, né? Não deu certo Tem até o posto Vou afilar mais um Buster Opa Cheguei, cheguei, cheguei Cheguei Que bem, Buster Vamos ver esse aqui, ó Tem coisa boa Tem a fenequinha Esse aqui tá cheio deles, né? Tem vários deles Tem vários deles, moleque Olha, rapaz Esse terreninho aqui é bom, hein? Tá já bom Legal Porra, não par aqui Aí Ah, não deu certo Esse aqui, não é que é Power Shield? Não precisa Não precisa Então, então eu tô Eu tento a outra parte Vamos pegar mais um Buster, né? Eu quero o X, né? Se eu tô boa Eu acho que eu faço Mais É Steel Silk, né? Hewold Jigglypuff Cês me corrigem no vídeo, hein? Puta, que pariu Olha o nome desse desgraçado Qual que é o nome? Chucro Chucro Chucro? Ia falar Chucro Esse cara é Chucro, mano Outro motinho Essas cartão Vou fazer o motinho aqui, né? Eita Esse aí não pode Não pode ser Agora o Buster Coabre abriu Cadê o X? Cadê o X? Bom Opa, é um Kiuri em branco, rapaz Esse aqui é bonzinho também, hein? E tem o Kiuri em preto aqui também, não tem? Tem Olha só que legal, hein? Vamos colocar ele do lado aqui, hein? Tem chocolate Chucro branco e chocolate preto Dez Agora esse aqui, ó Cida dois Vamos ver essa pôr Vamos ver se é bom Eu posso tirar o próximo? Não, espera Pode Olha só, hein? Uuuuh Metacard Não pode ser Não pode ser, é um N Depois vai vir o O Tem que vir mais Tem que vir mais, né? Tem que vir mais, né? Essa bolinha Essa bolinha A bolinha de uns 500 É, faça e organiza, né? Faça e organiza Um Mega Puxa Pokémon Mega Evoluído, né? Mega Pegador Tá bom Olha só, hein? Olha só, hein? Mais um Quero um ombro Quero um ombro, ó Quero um ombro ex-x, hein? As revoluções do Ivin são muito bem-vindas pra gente Essa carta é legal Essa carta é legal, um bom doutor, com a quimão básica Um elo espiritual de altária Ah, acabou O Noruá, que ele não é fora Vou tirar mais um aqui Boa, Lobby Vai dar certo sorte pra gente E agora, hein? Vamos lá Tem vários dentes Tem vários dentes Tem vários dentes, cachorro Carbinho Tem vários dentes, cachorro Que tem um Morro Um Docinho Vai dar um zoológio Um danzo Parece só um Hervo Mais umelnó Tem vários desses cachorros Ah, uma Night Tem vários deles, cachorro Tem vários deles, cachorro Se ensina Se eu ensina ou se ensina? Ah, esse aqui, puxa Eu já li puxa o aerodácter Essa é a bolsa do O Puxa aqui em sua O O Aerodácter Ah, é um pokémon restaurado, gente. Esse é exatamente esse, viu? É isso que eu tô falando pra vocês, viu? Oi, 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 oi? Epa! Ufa! Abel! Trollou! Trollou! Pense! Tem tudo novo, hein? Trollou o monstro lá, hein? Pensou o que era isso? Se duvete, ó. Vamos ver se vai sair alguma coisa boa. O cara fala demais. Quantas mana pra que é pra descer esse Lug aí? Opa, esqueci se é pokémon, né? Então, vamos ver se sai o Lug, né? Se sai o Lug, né? Sai o Lug, né? Ah, nice. Ih, já tem vários deles. Digga de Pump. Ó, vem uma Shauna. Shauna, nice. Boa carta pra comprar. Ah! Ah! O Mr. Maim. Esse negócio de fada aí, né? Não, André. Tá frescuro, né? É indicado agora, né? Eita! Ai, cara! Eita, filho, não! Vamos abrir esses boosts! Novidades! Hihi! Digit! NL. Coffin! Larvitar! Outro larvitar! Tem vários deles! Tem vários deles, moleque! Cabudo! Tem um Burny... Mais uma da Fox, hein? Mais uma da Fox, foia, gente. Bom... 15... Namastar, deu certo. Agora o último, pode fechar com salva de ouro. O óbvio, velho, a gente vai fechar com salva de ouro. Agora eu vou ficar todo mundo. Não pode sair. Ó o pulpo tá aqui. Epa! 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 É um break, é uma... Dance break então. Olha só. Nice. Nice! Olha quantas foias. Tem vários... Boa esse aqui também. Cadê os bustos? Acabou aqui. É, acabou aí, pessoal. É, pessoal. Agora vamos mostrar as melhores que veio aí. Pessoal, a gente vai mandar o endereço pra vocês mandarem mais bustos pra nós abrir, viu? Tá na descrição do vídeo aí, ó. Agora é uma das melhores cartas. Agora é uma das melhores cartas. Vamos fazer. Comparação. O óbvio escolhe uma. Ah, pega as melhores aqui. Pega as X, coloca as X aqui, ó. Alinhada. As X aqui. As 4th... Os Pokémon do Max Steel aqui, ó. Tá ligado, parece? Aí... Foia. Turbo aqui. Esse aqui é o modo Turbo? É. O lado que tá saindo de chuva aqui. É que um tá de um lado, o outro tá de outro. Foi mal aí. Vamos fazer padrão, né? Não, pode ser. Aí... Energy. Uma... Energia intensa. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. O Kingda. Esse mil é muito bom, viu? Uhum. Heidrigon. Primeiro Buster. Nice. Tem combos. Aqui tem um amigo nosso que faz um combo com esse cara aqui. Seja o Rock. Um N, né? Um N. Veio um metinho aqui, ó. Um N. Um N. Acho que tá na faixa de 30 reais. 25, ó. Eu acho que tá nessa faixa. Nice. Bela carta. Pode ir. Finalizar então, rapaziada. Galera, valeu. Nice, Vultor. Tchau.